Música Bem vindos a mais Jaca do Presto No programa de hoje eu quero apresentar um personagem italiano que é o Mágico Vento A Mito está relançando agora a série do Mágico Vento E em edições de capa dura, coloridas, no formato italiano E que custa, cada edição vão ter duas edições originais Então se a série que teve 131 edições originalmente E foi uma das poucas que foram lançadas inteiras pela Mito aqui no Brasil em formatinho E em capa dura ela deve ter por volta de um pouco menos de 70 edições O problema é que, assim, enquanto o Mágico Vento custava no início dos anos 2004,90 E as edições atuais que a Mythos lança em banca Vou pegar por exemplo Júlia que tem duas edições em uma Ela custa cerca de 22,00, não lembro se está 22,00 ou 24,90 A série em capa dura e colorida vai custar Já custou, já está Já está imprevendo, já está vendendo 70 reais Poxa, mitos, eu sei que você tem os preços mais caros e mais absurdos Que a gente... praticados no Brasil Vocês impossibilitam a compra E elitizam a compra Segregando para um grupo bem restrito Obras como Conan Como Hellboy E agora Vocês vão restringir também O Mágico Vento Eu sei que vocês já lançaram uma vez Mas é uma história pequena São 130 edições, ela é relativamente grande Mas é uma história bem interessante Que poderiam conquistar novos leitores se fosse lançada Poxa, faça um relançamento Nessas edições pequenas Ou em edições 2 em 1 mesmo Voltado para o mercado de banca Porque eu acho que dificilmente essa série colorida Vai muito longe Foi lançada a edição número 1 Eu acho que eles devem ter algum planejamento De uma número 2, número 3 Mas eu acho que não vai muito mais longe do que isso Eu acho que dificilmente vai vender Sem querer agorar Eu queria comprar pelo menos a primeira edição Vou esperar alguma mega promoção Talvez um Black Friday Para ter pelo menos a primeira edição Mas eu não vou dar continuidade Porque eu tenho quase todos os formatinhos Que eu cacei em sebo E... Desculpa, mas não dá Ou se vocês venderem Eu acredito que vocês... A forma que vocês vão vender Vai demorar uns 70 anos Para publicar todas as edições Mas enfim Dado esses comentários Mágico Vento Se vocês puderem Correr atrás em cebos Eu comprei todos os meus em cebos Pagando de 3 a 6 reais Cada edição Vale a pena Porque é uma história bem legal Quem vai se aventurar A comprar a edição Encadernada, em capa dura e colorida Também vale a pena Pelo menos essa primeira história Ela já monta um pequeno arco Bem interessante Que vocês vão conhecer bastante do personagem Quem não conhece A produção da Bonelli Só para fazer um breve comentário Eu já falei também Nas histórias do... Nas revistas do Dylan Dog Que a Loretz está publicando Mas a Bonelli é uma editora italiana Onde o maior personagem dela É o Tex Que teve... Veio para o Brasil Já várias editoras Já foram... Já publicaram A última Que publicou mais recentemente Foi a Bonelli Foi a... A editora Mythos Com encadernados para a banca A capa dura Nesse formatinho É... A capa... Aquele formatinho padrão Em branco e preto E tal Eles publicaram Várias séries Mas das quais Todas foram canceladas Inclusive Dylan Dog Que agora a Lorentz Está tentando retomar As principais... As únicas que continuam atualmente É Tex, Zagor e Julia E... Bem... Mágico Vento É uma série Que teve 131 edições Ela começou a ser lançada No... Em julho de 2002 E... Das 131 edições Eles lançaram todas É uma das únicas séries Que é de certa forma longeva E que a... A Mythos conseguiu publicar inteira Então... Dá para encontrar em Sebo Ela vai contar a história Do Mágico Vento Que é um anti... É um ex-militar Que sofreu um acidente de trem Perdeu a memória Foi salvo por um xamã Da tribo Sioux E por causa de alguns... De algumas visões do próprio xamã Ele descobre que essa... Que esse branco que ele salvou Ele está destinado a ser um grande xamã E ter domínio Sobre... Alguns conhecimentos místicos da natureza E a história é basicamente essa A gente vai acompanhar Um... Esse personagem Em várias aventuras Durante o... O finalzinho do século XIX É uma história de Velho Oeste Mas com muito misticismo Que diferencia bastante Do que é o Tex Que é mais voltado Para um faroeste mais padrão O... O Mágico Vento Ele está sempre acompanhado De um jornalista Que é... Ele é mais... Ele é chamado de... De Paul Pela sua semelhança com... O Edgar Allan Poe O escritor Edgar Allan Poe Aqui um quadro Com o Paul Esse jornalista Ele foi investigar Esse... O acidente de trem Que tinha ocorrido Três anos antes E na investigação dele Que ele faz a contragosto Do chefe do jornal Que ele... De Chicago Nessa... Antes... Logo no início da investigação Ele acaba sendo Ele acaba encontrando O Mágico Vento Por uma certa coincidência Do destino Mas isso vai salvar A vida do Paul Na verdade não se trata De um acidente Mas de um atentado Atentado terrorista doméstico Onde um mega empresário Dono de... Dono de terras Ele faz um plot imobiliário Querendo mudar O direcionamento Da... Da civilização Norte-americana Pro... Que tava indo pro norte Seguindo A divisa pro Canadá Onde fica O forte... O forte fantasma O nome Que ele recebeu Depois do... Depois de ser abandonado Ele queria direcionar Pro oeste Onde esse personagem Ia ganhar muito mais dinheiro Pra evitar Que esse... Esse segredo Desse grande empresário Fosse revelado Foi contratado Um... Um assassino Pra matar O... Justamente o Paul O Mágico Vento Aparece Eles acabam fazendo Amizade nesse trem Que termina Que vai pro... Que vai pro norte Onde todas as... As cidades Que nasceram Em volta Dessa linha férrea Elas já se transformaram Em cidades fantasmas Ela lembra um pouco O que aconteceu Com a Transamazônica No Brasil Uma... Um projeto Enorme Que foi criado Pra levar a civilização E cruzar o... O Estado brasileiro Né? O país É... Até a Amazônia Mas por causa de... De várias... Vários interesses E desvios É... De verba A... A obra foi abandonada E todas as pessoas Que haviam comprado terras E criado Seus postos de gasolina Suas... Suas... Até cidades Ah... Visando o desenvolvimento E o enriquecimento Desse eixo Acabou se ferrando E criando várias cidades fantasmas A história desse... Desse forte fantasma É... Dessa primeira edição Que é a origem do Mágico Vento É justamente Nesse mesmo Plote imobiliário Onde Interesses econômicos Vão Redirecionar Forçadamente A... O desenvolvimento Para uma outra região Visando o enriquecimento O enriquecimento De determinados Setores da sociedade Em detrimento De outras pessoas Que são De classes Mais desfavorecidas Mas apostam toda a sua grana Num... Num desenvolvimento Prometido Que... É... Que no fim Não passa de uma enganação Ok Primeira edição Vai contar justamente Sobre Um... Focado nesses dois personagens O Mágico Vento A princípio Ele não tem memória Da sua vida Como soldado Mas durante toda a primeira edição Essa memória Vai sendo retomada É... Então A história dele Necessariamente Não é nenhum segredo Mas faz parte Da composição Do personagem Que vai ser entregue No final da edição De uma forma De certa forma Fechada O... Personagem Principal Na verdade Que eu vejo Pro leitor É justamente O Paul O jornalista Porque Ele vem de uma cidade grande Tentando investigar Ele tem seus méritos Investigativos Ele é bastante inteligente Mas Ele é uma pessoa De uma cidade grande Tentando entender Esse mundo Inóspito Que ele está visitando E aí a segunda edição Vai focar Ainda mais nisso O Paul Tem que fugir Da civilização Ocidental De Chicago Senão ele pode ser morto Então ele vai junto Com o Mágico Vento Para a aldeia Sioux Onde o Mágico Vento Mora Lá Está ocorrendo Uma série Começou a ocorrer Um sequestro De crianças Águias Sequestrando Sequestrando Crianças E aqui a gente tem Um elemento místico Que começa a ser A ser bastante desenvolvido O Mágico Vento Vai tentar resolver Esse problema Do sequestro Da criança Aqui a gente tem Alguns situais Xamânicos Que ele se envolve Que Vai Vai trazer visões Para ele Vai tentar Indicar um caminho E fornecer pistas Do que ele pode fazer Para tentar salvar A Salvar a criança Mais para frente A gente tem várias sequências Muito legais De ação Onde O Mágico Vento Enfrenta Florestas Florestas Vivas Um outro Um outro xamã Ou Um personagem indígena Que é Que vive sozinho E mata por prazer Que se transforma Num Num lobisomem Vários elementos Místicos São trabalhados E em paralelo A gente tem o Paul Na aldeia Conversando Com várias pessoas E através da conversa A gente consegue Conhecer Vários elementos Da cultura Sioux E dessa Da cultura Dessa aldeia E os roteiros São do Gianfranco Manfred E é interessante Como ele É Use A história Do Mágico Vento Pra falar Sobre Diferentes Culturas É O encontro De Das culturas Dessa cultura Ocidental Que a gente Representa E o Paul Nos representa Nessa cultura E essa E a cultura Indígena Especificamente Do Do grupo Do Sioux Que No período Do século Dezenove Tá sofrendo Cada vez Mais Com O avanço Dessa Civilização Branca Que Tá destruindo Tanto Ampliando Seus Territórios Matando As pessoas Da Matando As aldeias Diretamente Com guerras E matando As aldeias Indiretamente Destruindo Os recursos Naturais Que essas Populações Necessitam Para a sobrevivência Também Pode-se pensar Que o Que o Manfred Vai transformar O Mágico Vento Sendo Um protagonista Branco De uma História Que envolve Muito Os indígenas Norte-americanos Quase como um Branqueamento Ou Ou mostrando Como branco Continua sendo Superior Mesmo em Outras Culturas Mas eu Acho que o Manfred Pelo menos Nesse início A forma Como o Manfred Trata A relação Do Mágico Vento Com Os Personagens Da Aldeia Silks Não é De um ser Mais importante Que o outro Ou Ser mais forte Que o outro Mais inteligente É uma relação De parceria O Mágico Vento Está sendo Treinado Por um Grande Xamã Indígena Dessa aldeia E nesses Três anos Ele acabou Sendo Sendo Aceito Pela Pela Aldeia Como um Igual Eu acho Que a grande Crítica Continua Sendo Contra Contra O O Homem Branco Padrão Nos Estados Unidos Mas isso É claro Que ele Faz Simplesmente Uma analogia Para Para a Nossa Época Para a Época Em que A história Foi Escrita Onde O 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 Contra Contra Outras Culturas Cada País Parece Que Se Fecha Em Si Próprio E E Nega Qualquer Influência De Outras De Outros Países Então Se Uma Pessoa De Outro País Vier Para O Seu Ela É Escorraçada Completamente E O Roteiro Do Manfred Coloca Que Os Isso É Uma Característica Justamente Do Homem Ocidental Do Homem Branco Do Inglês Francês Espanhol Que Colonizou América E Acha Que Essa Colonização Quer dizer Que Vigando Pela Terra Alheia Não Há Superioridade Na Verdade Os Sioux Eles Dá Pra Ver Uma Certa Igualdade Entre Eles A Grande Vilaninha É Uma Que Aparece Nessa Segunda História Na Verdade A Ambição A Ambição E A Inveja A Vingança Que Qualquer Ser Humano Pode Despertar E Pode Nutrir Por Outro Ser Humano Então Eu Acho Que Não Tem Essa Relação De Superioridade Entre Culturas Ele Tenta Trazer Na Verdade Uma Relação De Igualdade Entre As Culturas É Um Roteiro Bem Legal É Um Roteiro Com Muito Misticismo A Gente Tem Ótima Seguências De Magia Xamânica Como Eu Mostrei Água Fogo Floresta Tudo Aqui São Elementos Mágicos A Gente Tem Esse Lobisomem Tem Um Indígena Que Conversa Com Águias Mágicos Na História Na Primeira História Também Ela Não Deixou De Ser Mística Temos Alguns Personagens Convidados Que São Os Fantasmas Do Destacamento Do Exército Que Estava Junto Com O Mágico Vento Antes De Se Transformar Do Mágico Vento Enquanto Ele Era Apenas O Ned Que Foi Morto Durante Esse Ataque Esse Ataque Forjado Esse Acidente Forjado Três Anos Antes De Começar A História Então Os Elementos Mágicos Eles Vão Estar Dentro De Toda A Narrativa Do Mágico Vento Enfim É Uma Série Bem Legal Para Quem Para Ir Atrás Correr Atrás Nos Cebos Se Vocês Tiverem Bastante Dinheiro Ir Atrás Dessa Coleção Da Mythos Colorida E Capadura E Estou ficando por aqui Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Do Mágico Vento O que vocês acham Dessas séries Da Bonelli E a gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos